Pessoal, Nino Gonçalves falando aqui com vocês, gente, vou falar uma coisa pra vocês referente à política do nosso município de Gonçalves Dias em todo o Nordeste Brasileiro sobre as pessoas ficarem diferentes com você quando você escolhe um lado em quem vai ficar nas eleições aquelas pessoas que você que vivia no dia a dia te abraçando, te abraçando é indo pra lá, é indo pra cá, é você pra lá, é você pra cá pois não acredita que são as mesmas que viram as costas pra você a partir do momento que você não acompanha o mesmo lado que elas gente, a democracia é isso, eu tô um pouco me lixando pra essas pessoas aí acredita? Eu almoço, janto, merendo, brinco Deus me dando saúde, o resto eu corro atrás, pai porque eu decidi simplesmente escolher o lado do Marcelo Cardoso Ave Maria, aquelas pessoas que vivem, nino, que é o Deus grego, nino, que é isso, que é aquilo são as mesmas que nem falam comigo mais, quando me vê, corta beco vira a cara pro lado, cara de cu, sabe? eu tô um pouco me lixando pra isso ó, como eu tô magro, só de preocupação, não tô nem dormindo, acordei agorinha só de preocupado com vocês, que não falam mais comigo prefeitura não é casa de morada de vocês, não a prefeitura não é sua casa, não, filha olha, o contrato sai quatro anos, se o prefeito foi bom, ele consegue se releger e você, se não pisar na linha de outros quatro anos, você cai fora, o prefeito te mete o pé na bunda você aí ganha meio salariozinho, velho, salário dividido pra três aí, porque assim, achando a última bala que matou o Dioleno rapaz, eu vou te contar que esse mundo nosso é cheio de fristura, tem pessoas cheias de fristura mesmo, né? ei, pensam que é casa de morada, não é não, ó, o contrato sai quatro anos aí aquelas pessoas aí que ganha um salário mínimo, quinhentos reais, quatro, um salário mínimo, quinhentos, seiscentos reais fica assim, achando a última bala que matou o Dioleno é, porque eu trabalho em prefeitura, gente, prefeitura não é casa de morada, não, é um contrato simples, viu? e quem tá lá durante os quatro anos fechado é o prefeito, não é vocês, não, é a prefeita isso acontece, né, só em Gonçalves Dias, em todo o território é cidades pequenas do estado do Nordeste, é só cidadinha pequena, porque a grande tanto faz como tanto fez a democracia é isso, agora aquelas pessoas que estão me olhando com cara de cu, cara de nojo quem aqui não quer falar comigo, que antes me abraçava depois da eleição passa, viu? as amizades ficam, não vem com a carinha de cocum do meu lado aqui, não com aquela falsidade de zensolão, que eu sei quem é você tudinho, tudinho aquelas amiguinhas, aqueles amiguinhos que a gente viajou, que a gente curtia aí hoje com frescura, porque eu sou o Marcelo Cardoso sou o Marcelo Cardoso e será o próximo prefeito de Gonçalves Dias e quem não aguentar, corra se não gostar, você engole, papai, viu? e no Gonçalves é declarado Marcelo Cardoso topado será o próximo prefeito de Gonçalves Dias aí você fica aí porque eu não tô mais com a gestão atual, fiquem gente, eu não tô um pouco me lixando que se lasquem pra lá eu tô é de boa, Deus me dando a saúde eu tenho apoio da minha família, ó tal bom demais, o resto a gente corre atrás fica a dica pra você, a prefeitura não é a sua casa hahaha ai tchau 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 Obrigado.